Comando Polícia Nacional Timor-Leste, município Atauro, Serviço Hamutuk, o FFDTL, no Unidade Polícia Marítima, for Segurança Máximo e Festival Música no Cultura Atauro. Comando Polícia Nacional Timor-Leste, município Atauro, Superintendente e Assistência Polícia, Eduardo Campos, afirma, durante o Festival Música no Cultura Atauro, situação controlada. Enquanto para o futuro, o Comando Polícia Municipio Atauro se continua a coopera com a Força Defesa Timor-Leste Posto Atauro, a Muttuk, o Comandante Municipio Atauro, ato continua a Segura Segurança em Município Atauro. A Segurança durante o evento Festival Música no Cultura Municipio Atauro, Comando Polícia Nacional Timor-Leste, município Atauro, Superintendente e Assistência Polícia Nacional Timor-Leste, município Atauro, e Assistência Polícia Nacional Timor-Leste, município Atauro, Superintendente e Assistência Polícia Nacional Timor-Leste, município Atauro, e Assistência Polícia Municipio Atauro, afirma, que é o plano para o futuro se continua a criar esquadras de polícia e a ponta suco de que ele não pode acabeça a segurança para a comunidade, mas precisa refugiar o orçamento. A Irã, o plano é que a gente sabe o que acontece na Irã, depende do orçamento, mas não tem o orçamento, não tem o orçamento, não tem o orçamento, não tem o orçamento, o plano para a turma se estabelecer a esquadra da polícia, mas a população se não vai lá na para, ou sem segurança, vai seguir com a comunidade. Enquanto o estado de Total Elemento Polícia Nacional Timor-Leste, município Atauro, o estado de Total Elemento Polícia Nacional Timor-Leste, município Atauro. O estado de Total Elemento Polícia Nacional Timor-Leste, município Atauro, que é o município Atauro, que é o município Atauro e que é o município Atauro e que é o município Atauro. A tu reta informação factuais e não atuais, que até a lua, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social Siracelic.